Fala aí cervejeiro, beleza? Rafael Adolto mais uma vez aqui no Mosturando Responde. Hoje respondendo uma dúvida aí do Ricardo Nunes, uma dúvida bem legal sobre starter aí pra fermentação lager. Ele tem duas dúvidas, ele vai fazer a fermentação dele a 8 graus, aí ele quer saber qual temperaturas ele faz de starter, se pode ser temperatura ambiente, e na hora de fazer o inóculo do mosto, se ele faz o inóculo do starter na temperatura ambiente mesmo, ou em qual temperatura ele faz. Então Ricardo, bem legal essa sua pergunta aí, vou dividir ela nas duas partes, na parte do starter, da temperatura de como fazer o starter e do inóculo, que são coisas diferentes. A parte mais controversa ultimamente, na minha opinião, que eu estou achando é a parte do starter, porque já é tido como conhecimento geral que temperatura ambiente é a temperatura ideal de starter, mas aí na edição 2017 do hot to brew do John Palmer, ele traz uma coisa interessante. Ele fala realmente em temperatura ambiente pra starter, mas ele fala que tem uma outra situação que ele gosta mais de fazer, que ele considera o ideal, que seria na temperatura de fermentação. E como seria isso? Exemplo de ale primeiro. Ele vai fazer uma fermentação ale, a fermentação dele ele está mirando aí em 18 graus, então ele faz o starter dele também a 18 graus. A mesma coisa pra lager, ele vai fazer o starter na mesma temperatura. Então no caso aí que o Ricardo falou, 8 graus ele faria o starter nessa temperatura. Por que disso? Porque ele fala que você fazer, trabalhar com o starter, você tem que fazer duas, garantir duas coisas. Que seja a mesma temperatura da sua fermentação e também um mosto de densidade o mais próximo possível da sua cerveja. Então você vai fazer, sei lá, a sua ogena, a sua receita vai ser de 1040. Então ele recomenda que faça o starter a 1040 também. Vai fazer a 1050? A mesma coisa, o starter a 1050. Não é o que a gente costuma fazer, a gente costuma fazer aí o starter na temperatura ambiente e numa og padrão, geralmente 1036, 1040 mesmo, dependendo aí do cálculo que você fizer. Mas por que ele recomenda essas duas coisas? Porque ele fala que o mais próximo possível do starter da sua cerveja é o ideal. Porque daí as leveduras vão se condicionar e vão se multiplicar dentro da mesma situação de fermentação do seu mosto, que você vai fazer a fermentação dele e você vai ter aí uma fermentação com a mínima geração de off-flavors possível. Isso é uma coisa bem interessante. Mas ele fala que nem sempre é possível fazer isso. No caso que eu estou dando aqui na resposta do Ricardo, fazer um starter a 8 graus é meio complicado. Porque você não vai conseguir fazer isso daí provavelmente em 24 horas. Vai fazer uma starter aí, acho que de 36 até 48 horas, um starter seria muito arrastado. Então o John fala que se você não quiser fazer numa temperatura, na mesma temperatura da fermentação, faça sim em temperatura ambiente. Mas qual é essa temperatura ambiente? Aqui no Brasil a gente pode estar falando em 32, 35 graus em temperatura ambiente. É uma temperatura muito alta. O John fala em uma faixa de 20 a 25 graus como temperatura ambiente. E 21 graus sendo a faixa ideal. Ele acha que a 21 graus é uma temperatura onde você vai conseguir um starter bem rápido, 24 horas vai ser o suficiente, às vezes 12 horas, dependendo do pitch rate que você quer, já vai ser suficiente. E você vai ter a mínima geração de esterificação possível. Então, apesar de ser a 21 graus, não vai esterificar tanto assim. Starters aí acima de 25 graus, próximos aí dos 30 e acima de 30, vão esterificar demais. Pode causar um impacto sim na sua cerveja, mesmo que o mosto seja muito maior aí do que a quantidade de starter. Então, como eu recomendo aí para o Ricardo, ele vai fermentar a 8 graus, então eu recomendo aí que em vez de fazer o starter a 8 graus, que vai demorar muito, faça 21 graus mesmo, porque em 24 horas você vai conseguir ter uma multiplicação bem rápida e com um perfil de esterificação baixo, que não vai interferir tanto na sua cerveja. E agora, quanto ao inóculo desse starter, pode fazer nessa temperatura a 21 graus, ou se não em outra temperatura mais quente? Não. Não é o ideal. Por quê? A turma fala, não, não pega nada, não sei o que lá, o volume de starter é pouco, ele vai entrar ali no mosto e vai aclimatar de uma vez. Não é bem assim. Quando você pega uma levedura muito quente, né, na temperatura mais alta, a 21 graus, e joga a 8, esse gradiente de temperatura é muito grande, de 21 para 8 graus, aí são 13 graus de diferença. Você vai dar um baque no metabolismo dessa levedura muito alto, ela vai desacelerar completamente. Aí depois ela vai ter que reativar o metabolismo dela para começar a fermentação. Então é um estresse muito grande para ela, ela pode gerar vários off-flavors aí, indesejados, mais do que o normal. Então o John sempre fala, terminou o starter no tempo que você quer, coloca esse starter na geladeira, deixa lá um período de algumas horas, para ele abaixar, ou na mesma temperatura da sua fermentação, mas o ideal mesmo é 2 graus abaixo. Então vai fazer ale, vai fazer fermentação ale a 18, abaixa a temperatura do starter para 16. No caso do Ricardo, ele vai fazer lager a 8 graus, abaixa esse starter para 6 graus. Por que essa diferença de 2 graus a menos? Porque na hora que esse starter entrar no mosto, que vai estar 2 graus acima do que ele quer, acima, quando ele entrar no mosto que vai estar 2 graus acima da temperatura dele, essa levedura vai estar em um estágio mais letárgico e ela vai acelerar esse metabolismo, porque ela entrou no meio mais quente, então ela vai ser ativada, e o próprio processo aí de início da fermentação também vai gerar calor, então você vai sair de 6 graus até 8 graus muito rapidamente e vai estabilizar nessa faixa, gerando o mínimo possível de job flavors. Então é isso aí, Ricardo. Faça aí o seu starter na casa aí dos 20, 21 graus mesmo, né? Eu poderia falar a temperatura ambiente, mas aqui no Brasil é complicado, então essa faixa aí é o mais ideal. E o inóculo de starter sempre a 2 graus abaixo da temperatura de fermentação. Fazendo isso você vai evitar aí geração de job flavors ao máximo. Beleza, pessoal? Então curte, compartilha esse vídeo, se inscreve se não está inscrito ainda, clica aí no sininho aí embaixo. Não esquece da Livraria e Mostrurando aí, vários livros na Amazon, inclusive o How to Brew do John Palmer, edição de 2017 que eu falei aqui hoje. E tem aí vários links também do AliExpress aí para comprar acessórios aí para a sua carbonatação forçada. Então é isso aí, pessoal. Valeu. Abração.